Olá, eu sou a Karine Costa, repórter da Rádio Nacional. Eu estou aqui no Palácio do Planalto, em Brasília. A gente acompanha aqui a movimentação da reforma da Previdência. Quem acabou de chegar aqui foi a líder do governo no Congresso Nacional, a deputada federal Joyce Hasselhoff. Você acompanha esses detalhes no Repórter Nacional, às seis da tarde. Olá, aqui é a Anny Zanetti, da TV Brasil em São Paulo. Até às três horas da tarde de hoje, pelo menos 12 pessoas morreram na capital e na grande de São Paulo, por causa das fortes chuvas que caíram desde a noite de ontem e se prolongaram até a madrugada de hoje. Um bebê de um ano morreu vítima de deslizamento de terra em Embu das Artes. Quatro pessoas da mesma família morreram em Ribeirão Pires. Outras sete pessoas foram arrastadas pelas águas e morreram afogadas. Quatro delas aqui na capital e três em cidades do Grande ABC. O caos atingiu ainda os passageiros do transporte público de São Paulo. Várias linhas de ônibus deixaram de circular justamente por causa dos alagamentos. Uma estação de trem que liga a região central da capital paulista até a região do ABC teve a operação completamente paralisada e não há previsão para que ela volte à normalidade. A gente lembra que a prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos e os motoristas que precisaram utilizar seus carros encontraram ao longo de toda manhã e início da tarde de hoje, longos congestionamentos em toda a capital paulista. Olá, sou Raquel Sertes de São Paulo. A gente acabou de participar do encontro da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfab. Foram apresentados aí os dados sobre o mês de fevereiro. O desempenho do setor foi bom, foi melhor do que em janeiro e também melhor do que em fevereiro do ano passado. A expectativa das montadoras é de um crescimento de mais de 11% agora em 2019. Olá, eu sou Maurício de Almeida e hoje estou fazendo uma reportagem sobre os números recordes que o Rio de Janeiro teve no carnaval. A cidade recebeu 1 milhão e 600 mil turistas e gastaram aqui 3 milhões e 700 milhões de reais. O volume recorde para um carnaval. Olá, eu sou Marília Rigoni da TV Brasil do Rio de Janeiro e hoje a gente está aqui na sede do Vasco da Gama em São Cristóvão para acompanhar o treino da equipe feminina de futebol. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A2 estreia no dia 27 de março e o Vasco da Gama ao lado de Botafogo e Fluminense são os clubes do Rio que participam da Série A2. Tudo sobre futebol feminino você acompanha aqui na TV Brasil. Até mais! Legenda Adriana Zanotto